Sincronize aí pra nós, Adriano! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um tanto quanto diferente no canal. Eu vi que o nosso querido amigo Viadinho tá em live lá na noite. Se você ainda não conhece o Viadinho, ele fez muita live jogando a Rinha de Prata do Gaulês. O Gaulês transmitiu as minhas dele e basicamente ele viralizou no mundo do CSGO. Mano, ele é muito engraçado e hoje a gente vai dar uma moral pra ele. A gente vai dar uma força pra ele pra ele continuar fazendo essas streams que eu particularmente assisto todos os dias e dou muita risada. Então a gente vai fazer aí essa brincadeira com o Viadinho. Se você gosta desse estilo de vídeo já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abrir caixas de skins CSGO atualmente. E se você tiver mais de 18 anos e quiser depositar aqui no site, é só você entrar pelo link que tá na descrição. Então você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica em With Skins, utiliza o cupom SAULO pra ganhar uns 35% de bônus e adiciona fundos à conta. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem via G2AP e seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom SAULO você participa de sorteios mensais. A sorteio mensal do mês de julho é de uma talon Doppler no valor de 3.200 reais. Pra participar é só utilizar o cupom SAULO e quanto mais vezes você utilizar, maior essa chance de ganhar. E manda a print no formulário que tá aí na descrição. Tá, antes da gente abrir as caixas aqui no CSGO.net, vamos lá brincar com o Viadinho. Ó, cheguei aqui na live do Viadinho, ele tá fazendo aqui a abertura de caixas também, igual eu tô fazendo no CSGO.net, só que ele tá fazendo em outro site. Por motivos óbvios de patrocínio e contrato, eu vou ter que censurar o site que o Viadinho está abrindo caixas. Não porque, tipo, eu não ligo, particularmente eu não ligo, só que se eu mostrar o site, o CSGO.net vai ó, nem mim. Então o meu editor vai borrar o site que ele tá abrindo caixas e vamos mandar uma mensagenzinha aqui pro Viadinho, perguntando se ele quer brincar com a gente. Ó, vou mandar aqui ó, SAULO, vou mandar 100 reais pro Viadinho logo de começo. Então vamos lá, vamos mandar a primeira donate de 100 reais. Ó, mandei assim ó, Viadinho quer brincar comigo? Tenho bons prêmios pra você. Vamos mandar essa donate pra ele. Ó, mandei a donate. Agora ele tá assistindo a live do Klo, mano. O Klo tá tocando saxofone, trompete, sei lá, eu não manjo. Ó, mandei a donate e agora vai chegar. Ó, o Klo aqui. O Klo você pode mostrar, ô editor, o Klo inclusive é um ótimo streamer, eu gosto bastante dele. Joga CS, o cara é pica. Deixa eu colocar o fone pra escutar o que eles tão falando, né mano? A donate nem chegou ainda. Ó, o Viadinho ele tá ajudando aqui o Klo, pelo que eu percebi. Liberando aparecer a donate. Ai, apareceu agora. Aí ó, o Viadinho acabou de liberar as donate agora. Vamos esperar, vamos esperar o Viadinho ver a donate. Tem muita mensagem na frente da minha aqui, então eu já vou mandar logo duas seguidas pra entrar na fila de espera, digamos assim. Vou mandar mais 100 reais pro Viadinho. E vou mandar assim ó, vou te dar uma faca top se você entrar em qualquer DM e matar um na Zeus. Já vai entrar lá na fila de mensagens do Viadinho, porque, mano, ele tá muito hypado. Tem 5 mil pessoas na live dele, tá muito, 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 muito hypado mesmo. Vamos esperar agora chegar as duas mensagens, vamos. Olha, acabou de chegar a minha. Viadinho, quer brincar comigo? Tenho bons prêmios para você. É o Saulo das Skin que vendeu pro Gal? Salve, Saulo. Ó, me conhece. Beijo no seu coraçãozinho, Saulo. Quero, vamos brincar. Brincar do quê? Brincar do quê? Essa brincadeira aí. Foi sem real? Que isso, Saulo? Não precisava não, Saulo. Ó, mandei mais 100. Vamos esperar chegar. Vem lá no privado que eu vou de graça, meu amigo. Você é God? Beijo pra você, Saulo. Vou te dar uma faca top se você entrar em qualquer DM e matar um Nazeus. Mandei mais 100, acabou de chegar. É sério? Eu vou lá matar. Eu vou lá matar. Matar Nazeus não vai dar, não vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir. Deixa eu ver se consigo, peraí. Agora eu quero essa faca. Ó, vou mandar mais 100 reais e vou mandar assim, ó. E se matar na faca, eu mando mais 500 reais. Já foram 300 conto. E se matar na faca, eu mando mais 500 reais. Com mais 500 reais. Não, 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 não é pra mandar. Pode banir, pode banir, pode banir. É o Saulo, não importa. Pode banir o Saulo aí. Como é que banir? É barra ban? Que isso, vai me taxar ao vivo. Vai me taxar ao vivo, viadinho. Vou banir, banir o Saulo ou não? Deixa eu voltar aqui. Ele tá querendo me banir, mano. Mas se eu não mandar mais dinheiro, eu vou banir. Porque ele é meu amigo sem mandar dinheiro, pô. Você não precisa mandar dinheiro, não, pô. Ele não quer dinheiro. Cadê a Donate aqui, ó? Vou mandar mais. Eu vou fazer a missão, hein? Não, não, bane. Então eu não vou banir. Ó, vou mandar mais 100 reais. E vou mandar assim, ó. Se a gente bater 212 mil inscritos no YouTube, eu mando uma faca pro viadinho sortear pro chat dele. Ó, ó. Será que ele consegue entrar no seu vídeo comigo? Se batermos 212K no YouTube, dou uma faca pro viadinho sortear pra vocês. Aí, 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 aí é bom. Aí eu aceito. Aí eu aceito. E daí a galera vai ser a tribo que vai ganhar, né? Aí, ó. Que vai ganhar. Esse cara é muito rico, pô. Isso aí, Saulo. Ó, vamos ver. Vamos ver se a gente vai bater os 212K. Deixa eu ver se bateu. Ó, depende de vocês querem bater, ó. Entendeu? Porque a arma vai pra vocês. É que eu acho que o público daqui, né? É um público bem de CS, né? É um público bem de CS. Então, provavelmente, a galera aqui já tudo te segue, ô, Saulo. Ó, mandei mais uma donate pro viadinho. Ó, e já vou mandar mais uma donate e última pro viadinho. Eu acho que já ajudei bastante, ó. Vou mandar R$500,00 pro viadinho. A faca vai pra galera e as donates pra te motivar nas lives. Mandei aqui pro viadinho mais R$500,00 conto e... Deu o livro. A faca vai pra galera e as donates pra te motivar nas lives. Ó, onde que? Obrigado, obrigado. Ó, ele nem viu que foi R$500,00, velho. Ai, viadinho, tamo junto. Ah, já vamos deixar ele matar. Vocês tão telando? Não. Então, tela, tela. Tela, pelo amor de Deus, tela. Caraca, eu viadinho mesmo, velho. Como que pega a Zeus aqui? Como que compra o colete? Ah, o colete não. É... Como... É... Para te matar, para te matar. Pera aí. Ixi, acho que eu não vou conseguir a arma não. Não consigo comprar. Como que compra a Zeus? Dá pra pôr uma Zeus aí? Vem aqui os terrores aqui, ó. Vem aqui no meio. Fica aqui, ó. Vem cá. Encosta aqui. Não, deixa eu matar. Deixa eu. Senão eu não vou ganhar a bosta. Vai acabar o tempo, pô. Aqui, deixa... Fica. Juta, juta, juta. Juta cinco terrores aqui, ó. Vou matar cinco de uma vez. Só tem como matar um de dois, cara. Ah, não vai dar? Calma. Eu vou ganhar a arma. Da sua cabeça. Aqui, vai. Eu errei. Eu errei. Pera aí, pera aí que eu errei o tiro. Deixa eu comprar outra. Vem, vem, vem. Vai, onde você tá? Qual é onde você tá? Pera aí, me mata. Rápido, vai acabar o tempo. Pera aí, me mata. Isso, pera aí. Deixa eu comprar a Zeus, pera aí. Como que eu errei aquele tiro, pô? Nada a ver, errar aquele tiro. Deixa eu ir no meio. Não me mata, não. Não me mata, não. Não, pera, pera. Pera, não me mata, não, por favor. Cadê? Cadê o viadinho? Tô aqui no meio. O cara quer me matar, ó. Aqui, ó. Vem cá. Atire em mim, atire em mim. Cadê a Zeus? Eu aqui, ó. Vai, me mata, vai. Aêêêê. God. Ó, vou mandar mais 500 contos pro viadinho Aí, acabou, acabou as donate Vou mandar a faca pro viadinho agora Ó, chegou minha donate 500? 500? Meu Deus, eu vou gastar a parte dessa dinheiro com a live, tá bom? Ó, pra arredondar os 1500 reais doado pro viadinho Vou mandar mais 100 Se você me permitir, eu vou gastar junto com a live, certo? Humilde, humilde Aqui, ó, trade link do viadinho aqui, ó Vou mandar aqui pra ele a faca Vou só mudar o nome da faca pra presente do saulão Ó, mandei a facinha já pro viadinho Deixa eu lá ver no trade Que arma que eu consegui God, God, ó Essa arma que a gente conseguiu Uma hora ela vai ser sua também, tá bom? Só se ela for muito legal aí Eu acho que talvez eu não te dê Porque é presente também, né? Lembrando que ontem a gente fez a doação de 5 mil pra menina também, né? Tá vendo? Quando a gente abre o nosso coração pra ajudar Chega mais, né? Às vezes, né? E às vezes você fica segurando algo que tá na sua mão E não faz nada Nem você gasta E aquilo estraga na sua mão E nem você gasta, né? O Saulo é muito gói, tipo Obrigado, Saulo Desculpa o banho que eu te dei, tá bom? Eu te deixaria banido Mas é... Você é uma pessoa muito querida no cenário Não dá pra te deixar banido O Saulo te ama muito, ô Saulo Não dá, não dá O pessoal ia ficar contra mim se eu te deixasse Acabou acabando o espaço da minha câmera Agora, voltei, voltei Acabou o espaço do segundo PC Ó, o viadinho tá aceitando a faca Ele me deu essa arma em 1.500 reais, pô Tá vendo? Como Deus abençoou Porque eu abençoei a menina Deus me abençoou de novo, ó Deixa eu equipar, né? Vamos lá Me ajuda a equipar ela Onde que tem que ir mesmo? Aqui, né? Nossa, essa é linda demais Essa faca, mano Presente do Saulo Aí, ó A faquinha Ele vai inspecionar agora Então, galera Essas foram as zonetes E o presente pro viadinho Agora, vamos tentar recuperar uma faquinha Lá no csgo.net Lembrando que se você gosta de vídeo Nesse estilo aqui no canal Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Tá, vamos abrir aqui algumas caixas de faca Dá ali Vamos abrir cinco vezes aqui a caixa de faca Ih, não pode Ai, meu Deus do céu Não tem caixa de faca disponível Será que a outra tem? Também não tem Tá sem faca o site hoje Ai, meu Deus Vamos fazer o seguinte Vamos na Magic Então, dez vezes a Magic A Magic deu Opa, deixa eu abaixar um pouquinho o som Opa, não é aqui não Deixa eu abaixar aqui Que eu aumentei pra escutar o viadinho Ó Veio três facas O resto Não deu muito bom, não Não deu, não Vamos abrir cinco vezes agora No modo rápido É Dez vezes a minha Minha caixa Ó Melhorou Agora vamos dar ali tudo no contrato, mano Porque eu vou ganhar uma faca top Eu tô ligado Eu tô ligado que eu vou ganhar uma faca top agora Trezentos dólar pra começar Deu ruim Cento e sessenta Case Hardened Ok, vou guardar essa Case Hardened Pra eu pegar pra mim E pra finalizar um contrato de mais quatrocentos Vamos tentar fazer um aprimoramento dessa flip, mano Essa flip pra uma faca um pouquinho melhor Tipo uma Butterfly Case Hardened Podia vir, hein Ai, mano, eu vou tentar essa Butterfly de novo Eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou tentar essa Butterfly Case Hardened de novo, mano Eu gosto dela Cadê a Butterfly Case Hardened? Vou colocar aqui, ó Butterfly Case Hardened Tem essa daqui de 250 Para, 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 para Para, safe Boa Tá ok, tá ok Vamos pegar essa Butterfly aí pra nós, então Chegou a Butterfly Ela veio com float 0.19 É um float até que bom Porém não veio com muito azul Mas tá ok, tá ok Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta o like Se inscreve no canal Eu indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E... Fui Tamo junto, nens E... ... E... E... De... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri